Tem o Choke do Amor, o Ronin da M9 Nosso bonde é chapa quente, taca fogo no X9 E eu vou te dar-lhe um papo, se ligar que eu vou falar Tá ligado Clorin, é muito ruim de aturar Esse bonde é chapa quente, só barrajada arrogante Tá ligado que é nóis, é só bandido traficante Vou mandar um forte abraço, é maior satisfação Esse bonde é chapa quente, é o bonde do leão E guerreiro que é guerreiro, pode esquecer que ele é do mal Vou mandar um forte abraço, para o bonde da Vital Original está presente, com seu 762 Nosso bonde é chapa quente, eu não deixo pra depois O AR tá Aê, o moleque tá também Nosso bonde é chapa quente, vou cantar sim também O bonde aqui é nóis, sem neurose não é a gente Já dei tiro pra caralho, esse AK tá muito quente O bagulho aqui é sério, mano, é saropininho Esse AK é boladão, é o AK do lourinho O bagulho aqui é nóis, não perca a linha Se botar a cara macaco, vai morrer na matinha Sem neurose, vou dizer para você Esse é o bonde da matinha, São João é o CB Vou pedindo a liberdade para todos os irmãozinhos No morro do São João, liberdade pro Fabinho Os irmão que tá na rua, mando na comunidade O bagulho é sempre assim Pra justiça e liberdade E aí